Nesse mundo neoliberal, nós acreditamos que qualquer mendigo excluído tem muito mais dignidade do que os banqueiros que receberam recursos do PROER. Por isso nós temos uma música que resgata a dignidade de todos os excluídos. Zé Ninguém! Nasceu da miséria, que se sente o cheiro daí, se encheu de cachaça e saiu por aí. Não trabalha, mas também não explora, não consegue compreender o título escondendo horas. Na praça demonstra a sua fé, babando satisfeito e aplaudindo com os pés. Olhando pro sol, olhando pra chuva, enlouquecendo no meio da rua. Zé não precisa tomar banho, pra se manter limpo. Zé nunca foi lá de fugiário, Zé nunca foi patrão, Zé nunca foi nenhum tipo de ladrão. Zé nunca foi lá de fugiado, só um pé. Sob o bando negro da noite, deitado do banco da praça. Zolvando das estrelas, que insistem em ficar às exas. Um dia já, simplesmente, cansou-se de existir E agora já, despedaçado da linha do trem O corpo de um cara qualquer O corpo de um, de ninguém Esta é a história de ser ninguém Dá para os pais, a cantos de vento Ser ninguém, o escravento Esta é a história de ser ninguém Dá para os pais, a cantos de vento Ser ninguém, o escravento E agora já, despedaçado da linha do trem E agora já, despedaçado da linha do trem